Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje a gente vai gravar um vídeo especial para o dia das professoras. A minha profe me deu um pote de aeia pra cavar, pra ver o que que tem de sorpresa e botar na água. Ué, eu já tô vendo uma coisa! Nossa, então espera... E botar muitos tempos na água. Então espera, mãe, vamos falar um pouquinho do dia da profe. Ó, semana que vem, dia 15 de outubro, nós comemoramos o dia das professoras, né, filho? É. Dos professores. E eu e Henrique queremos deixar registrado o nosso carinho pelas profs dele, né, filho? Como é o nome das suas profs? Carmen e a profe Fernanda. A profe Carmen e a profe Fernanda, né? Nós queremos dizer que a gente é muito grato pelo trabalho que vocês desenvolvem na escola, pelo carinho. Nós temos certeza que vocês fazem muito mais que a obrigação de vocês. Eu, principalmente, com o Henrique, sempre correndo pra lá e pra cá, pra dar tempo de eu chegar no meu trabalho. E as profs sempre acolhendo o Henrique, né? E nós queremos deixar registrado o nosso carinho. Dizer que vocês são muito especiais para nós, né, filho? Fala um pouquinho pras profs aí. O que que tu vai falar? Nada. Diz que você gosta de... Gosto dela. Manda um beijo, então, pra dizer que você ama ela. Fala. Eu gosto de vocês, prof. O Henrique gosta muito de vocês, prof. Até essa semana teve um episódio aqui em casa e ele disse, ah, eu não posso fazer assim que a prof vai ficar triste. Então, ele tem essa preocupação, prof. Ele não gosta de ver a prof triste, né? E o Henrique ama as profs dele e nós também, somos muito gratos. Então, ó, profs, faz o coração aí. A mãe não consegue por causa do dedinho torto da mãe. Ai, meu dedinho torto. Faz aí, a mãe não consegue. A mãe foi picada de cobra e daí a mãe não consegue mexer esse dedo, né? Então, profs, o nosso carinho para vocês e, Simon, que a gente é muito grato pelo que vocês trabalham, o que vocês fazem. Estamos muito gratos pelo que vocês fazem pelos nossos filhos. Um beijo no coração de vocês e podem contar sempre com nós. Então, agora a gente vai abrir o presente. Henrique ganhou o presente da profe? Sim. Das profe? Sim. Vamos descobrir o que que é? Sim. O Henrique quer registrar esse momento que as profs deram o presente do dia das crianças para o Henrique. Mãe, eu abri tudo? Aham, vamos abrir. O que será que tem? Agora a mãe vai pegar, então, lá o celular e vou gravar de perto. Daí você vira lá em cima na cadeirinha. Eu estou vendo uma coisa. Ai, espera aí que a mãe... Espera, espera, espera. Vamos botar mais perto. Vem cá, vem cá. Agora vem aqui, ó, filho. Vem cá? Vira aí, filho. Vem cá. Pessoal. Vem no tapete. Pessoal, eu estou achando uma coisa. O que será que é? Eu estou achando. Bota mais assim, ó. Tem que estar aqui, ó. Aqui, ó. E o Henrique pintou o cabelo. Hoje foi o dia do cabelo maluco na escola. Derrama lá em cima do tapete. Você abaixa, você abaixa. Olha, o que será que tem aí? Só tinha isso. Será mesmo? Olha, o que é isso? Ó. Ali, ó. Sim. É a areia colorida. A areia colorida. E o que tinha dentro da areia? Isso. Olha, isso aí. Lembra o que dizia aqui no recado? Sim. Encontre o que está dentro da areia. Coloque essa surpresa aonde? Na água. Colocar na água. E deixar algum tempinho. E é pra ver o que vai acontecer. Vamos ver? Mas eu que vou colocar. Na água? Sim. Tá bom, eu vou só abrir. Então, pra ver. Acho que você pode virar. Virar dentro. Peraí, peraí. Peraí. Vai. Mãe. O bicho não está saindo. É? Peraí. Está escrito as bolinhas. Agora vamos. Vai, abre essa bolinha. Está aberta. Prof. Fernanda, essa é pra você. Prof. Carmen, essa é pra você. Prof. Carmen, gratidão por tudo. E por tanto que você fez pelo Henrique e por todas as crianças que são os seus alunos. Prof. Fernanda, gratidão pelo carinho e por todo o amor. Por toda a sua dedicação com o Henrique e as outras crianças, os seus alunos. Diri Marlize. Nós também queremos registrar o nosso carinho para a Diri Marlize, né? Que ela cuida da toda a escola do Henrique com muito carinho, dedicação e amor. Né, filho? Então, beijo pra Diri. Beijo. Beijo. Olha o que que aconteceu. O quê? Aqui dentro da bacia? Oh my God! Cresceu ou não cresceu? Cresceu. Meu, pega na mão então pra ver. Não. Coloca assim na palma da mão pra ver o tamanho que cresceu. Deixa eu ver, bota a mão aqui em cima. Nossa, quanto cresceu, né? É, era um mini, bichinho, olha o tamanho. Olha! Ficou gigante, né? Olha, pega as bolinhas. Uhum. Pega as bolinhas. Deu. Cadê esse brinquedo? Pode melhorar. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigado.